Vamos então para o oitavo nicho da outra vez nós vimos esse aqui de cima e agora vamos para o de baixo. Esse daqui, esse nicho, como vocês estão vendo, ele é dedicado à Dark Side, tem um curvo aqui, vamos tirar ele. E todos os livros são da Dark Side, a editora que eu amo particularmente. Vamos começar por aqui. Esse livro eu ganhei de presente, é de Lohane Warren, Demonologistas, muito bom, Arquivos Sobrenaturais, excelente. Gente, livros da Dark Side é sempre muito bonito, né? Sempre com uma diagramação, folha de guarda, né? Muito bonito esses livros da Dark Side. Então, é de Lohane, tenho aqui também esse outro que eu ganhei de presente de um amigo, O Ano da Bruxa, maravilhoso inclusive. Esse é um livro muito bom de fantasia, meio sombrio assim, meio Dark. Depois nós temos aqui esse outro que, inclusive esqueci o nome, ele nem tem o nome na capa. Mas, nossa, muito bom e muito triste, sabe? Sabor amargo. Esse livro é perfeito, mas muito forte, assim, ó. Nossa, logo no começo você já vê que ele é bem forte. Aí eu tenho aqui uma série que começa com... Ah, não. Começa aqui, ó. Prince of Thorns. Depois nós temos aqui King of Thorns. Maravilhosa essa série. Tem gente que não gosta, tem gente que acha meio enrolado. Eu, particularmente, não achei nada enrolado. E termina com Império of Thorns. E aí eu tenho somente o volume 1 da Guerra da Rainha, que é meio que no mesmo universo, sabe? Mesmo autor, né? De trilogia dos espinhos, que é esses três aqui. Esses três é a trilogia dos espinhos. Maravilhosa. Tem, tinha, né, pelo menos um livro que reunia os três. Mas, gente, eu sou apaixonada nessas capas. Eu preferi comprar eles separados mesmo, porque eu acho essas capas lindíssimas. Perfeito. Aí nós temos uma série aqui. Todos esses daqui são do mesmo universo. Então, vamos começar. Assim, o primeiro a ser publicado foi esse daqui. The Keys of The Cepsel. Mas, se você for ler na sequência da história, eu te recomendo ler. O primeiro, Crônicas de Morgan. Maravilhoso esse livro. É aquele livro que você lê rapidão, mas que você não quer terminar, porque ele é muito bom. Ele tem um recorte em dourado. Perfeito esse livro. Então, comece com as Crônicas de Morgan. Depois, The Keys of The Cepsel. Maravilhoso. Crônicas de Amor e Ódio. Até hoje, eu não sei porquê dessa capa, né? Que é a personagem secundária nesse primeiro. Depois tem The Heart of Bethel. Maravilhoso. E termina com The Beauty of Darkness. Perfeito. E aí, no mesmo universo, passado alguns anos, vem essa duologia. Voe of Thieves e Dance of Thieves. Então, temos esses dois livros aí. E aqui, nós temos Dinastia de Ladrões. Perfeita essa duologia. Eu achei que a autora super soube, assim, ó. Colocar os livros, né? Assim, em duologia. Foi perfeito. Então, todos eles no mesmo universo aí. E Mary Pearson, minha autora favorita. Esse daqui é péssimo, gente. É um livro lindo. A Pequena Sereia. Mas, acho que, sei lá. Ó, o recorte. Olha que bonito. Um degradê. O livro é lindo, mas a história é péssima. Acho que eles quiseram lacrar demais e acabou estragando, né? Enfim. Não gostei. Ficou uma coisa meio forçada. Nada a ver. Esse daqui, nossa, gente. Esse daqui vocês precisam ler. No Coração da Bruxa. Que livro lindo, assim, ó. Perfeito, gente. Nossa, não tem nem o que falar desse livro aqui. Aqui vem contar a história de Loki, mas pelos olhos de Ang Boda. Ang Boda foi uma das amantes aí de Loki. E aí, nós temos No Coração das Trevas, esse livro aí de Joseph Conrad. Tenho aqui também... Esse daqui não é muito bom, sabe? É bonito, mas não é muito bom, não. Ele tem um certo brilhinho, assim, ó. Butcher Boy. Não Infância Sangrenta. Não é lá essas coisas, não. Aí, tem esse daqui que é muito bom. Então, Princesa dos Dark, e aí são vários contos. E finalizando aqui, temos Drácula nessa primeira capa. Essa daqui foi a capa do primeiro livro publicado em edição física. Perfeito. Amei essa capa. Maravilhosa. Tem aquela capa preta também, mas essa daqui na época estava de promoção. Então, vocês conferiram um dos nichos que tem Dark Side semana que vem. Tem outro nicho aqui embaixo de Dark Side também. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.